Sou o Nelson do PT, sou aqui de Mocajuba, líder sindical e presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Venho aqui desejar feliz aniversário para o nosso amigo e companheiro Paulo Rocha. Paulo Rocha, você é uma pessoa muito importante para o nosso estado e principalmente para o nosso município. Você tem sua vida dedicada a defender a classe trabalhadora no nosso Pará, no nosso Brasil. Mocajuba é muito grato por tudo que você tem feito pelo nosso município, por toda a sua luta e pela sua história. Você é uma pessoa que merece nosso respeito, você é uma pessoa que sempre tem estado junto nos momentos mais difíceis do nosso movimento, das nossas lutas. Estamos juntos e Mocajuba lhe parabeniza por mais esse ano que você está junto conosco. Parabéns, muitos anos de vida e que Deus lhe abençoe sempre.